Então, o benefício 6 é produzem melhores conversas, isso é um benefício super interessante, quem me chamou a atenção dele é o Henrique Darnett, um dos caras que eu mais admiro, um dos grandes nomes aí do mundo dos OKRs, senhor da Hardpeace, e ele justamente diz o seguinte, quem usa o KR, normalmente os times eles conseguem ter conversas mais adequadas, porque começa a girar as conversas em torno do KR, então de ter aquelas conversas que cada um está indo para um lado, as conversas se dissipam, perde-se muito, as conversas ficam melhores, por quê? Porque elas têm uma direção do KR, tende a quem colocar o KR, e cada vez mais as pessoas falando sobre aquilo que é a prioridade, porque tem o KR para destacar o que é a prioridade, então isso é muito interessante, é um benefício muito forte que você tem quando o KR está dentro, certamente as pessoas começam a ter conversas mais inteligentes.